O Paulinho vai falar ou o nosso mestre, o Luiz Machado? Os dois podem falar. O Luiz Machado tem que falar um pouquinho pra gente, por favor. Eu só tenho que agradecer, mas eu vou deixar de falar mais pouco. Paulinho, eu não vou usar, me esqueci de tudo que eu ia falar. Obrigado, Angelo. Obrigado ao São Valente que está feliz. O Paulinho vai dizer que o Império Serrano está muito honrado de receber esse prêmio. E, com esse prêmio, a gente comeu na tela. O maior poeta vivo do Império Serrano. O novo ganhador de São Valente, o clima do Império Serrano. O Luiz Machado tem o mais novo integrante da nossa sala, e a nossa parceira da Vila. Esse é o aniversário lindo aí. Obrigado por favor. Valeu. A gente está muito feliz de receber esse prêmio. Muita coisa. Pra você, os outros projetos do Império Serrano, que eu tenho a sua marcação do bolso, muita amor e carinho. Mas se eu, o cara, eu não acho que eu não tenho a minha vida. Aprendi a minha vida. Valeu, cara? Obrigado, Paulinho e Vanessa. Parabéns ao rádio compositores do Império Serrano. André Moreno vai cantar esse samba maravilhoso. Que honra as tradições do Império Serrano. Esse aqui é o principal. Beleza, gente? Quero agradecer a todos os presentes. Nossa parede. Composição do Império Serrano. As tradições do Império Serrano. E fazendo sombra e carinho. Há uma das tradições do Império Serrano. Há uma das tradições do Império Serrano. E vamos cantar, cantar Essa é tudo que eu quero Aplausos Que eu esquecer Viva 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 Amém. 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 Abelhação de Paraná, viria bem de Saravá Serra, vai descansar, a voto de São José Abelhação de Paraná, viria bem de Saravá Saravá Império Cerrado, destino mais empolgado